O IPM, gente, na verdade, ele é um componente que ele é totalmente capaz de modular a frequência, ele é capaz de modular a frequência fazendo com que a rotação do compressor no qual ele está administrando varia essa frequência, ele pode variar a frequência para cima e para baixo, tá? Então a função dele é só essa aí, é variar a frequência, então ele trabalha sobre frequência, e quando a tensão, o IPM modula essa frequência, o que acontece com o compressor? Quando ele altera essa frequência, o compressor roda, quando ele diminui essa frequência, o compressor abaixa sua velocidade, os inverteges, ele trabalha, quando ele vai, você coloca em 22 graus, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com a velocidade máxima de frequência, ele vai subir a frequência máxima, a tensão máxima, tá? E a RPM máxima, e vai trabalhar para gelar o ambiente. Quando ele gelou o ambiente ali, o que que acontece? O sensor fala para o IPM, fala, opa, já chegou na temperatura adequada, então o que que o IPM faz? Ele abaixa essa frequência para mil RPM e mantém o ambiente gelado em mil RPM, tá? Isso aí, a função do IPM é essa, é só manter o ar-condicionado trabalhando, por isso que o ar-condicionado, gente, ele tem uma economia de energia muito drástica, tremenda, por quê? Porque ele trabalha a mil RPM. Quando ele trabalha a mil RPM, qual é a corrente dele? A corrente dele é no máxima 1.8, 1.8, 12 mil, tá ok? 1.8, 2, 2, tá? Depende se ele tiver instalado certo, se ele tiver instalado com linha muito curta, o que que vai acontecer? Ele simplesmente vai subir a rampa normal, vai descer, vai descer a rampa, só que a corrente dele vai trabalhar alta, por que que vai trabalhar alta? Porque o compressor não consegue expandir gás, tá? Principalmente se houver válvula de expansão eletrônica, não consegue expandir, tá? A válvula, qual que é a função da válvula? É expansão, é expansão de gás, tá ok? Então se a linha tiver curta, não consegue fazer esse procedimento e vai ocorrer o que? A elevação de corrente, tá? E se eu coloco, o ar condicionado em 17 graus, digamos aí, duas horas da tarde, eu coloco em 17, qual que é a ocorrência? Bom, quando eu coloco o ar em 17 graus, o IPM, ele sobe a rampa, a máxima rampa, máxima tensão e máxima frequência, e a máxima RPM. Então tá trabalhando ali, como ele não vai alcançar a temperatura desejada, que é 17 graus, o que que vai acontecer? A rampa vai trabalhar na máxima, até ser desligado pelo controle remoto. Por isso, não há economia, quando se trata de colocar os controles remoto em 17 graus, tá ok? Porque ele não consegue alcançar a temperatura de 17 graus, ou 19, 18 graus, não vai conseguir, às duas horas da tarde, nunca, tá? Agora, se for de noite, na madrugada, você coloca em 23, 22 graus, rapidinho ele alcança, rapidinho ele alcança essa temperatura aí, e o equipamento trabalha ali na RPM adequada para a economia de energia e tudo, beleza?